Salve galera! Estou aqui hoje com o fliperama multijogos no modelo Gênesis, como vocês já viram no canal aí, são dois modelos, o Gênesis e o Stickbox. Eu estou com o modelo Gênesis, esse controle é do Igor. O Igor entrou em contato comigo, pediu um fliperama e escolheu o tema, então eu produzi para ele aqui com o tema do King of Fighters que ele escolheu. E está aqui instalado o sistema multijogos e estou aqui hoje, como vocês estão vendo aí, estou com duas telas aí, tem duas telas instaladas aí, porque eu vou mostrar para vocês que ele funciona tanto o fliperama, como também funciona como controle arcade. Então está ali, liguei o Playstation 4 ali, liguei o Playstation 4 e liguei o fliperama aqui. Bom, vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Vamos escolher aqui um joguinho básico, vou pegar o Neo Geo aqui, que é o que eu mais gosto de escolher. Vou escolher aqui um The King of Fighters, um de 98. E aqui nós temos o Playstation 4. O ângulo, pode ser que não esteja pegando, mas está aqui o Play 4, ligado. E essa versão usa o DualShock emparelhado para estar executando. Vamos colocar dois players. Bom, escolher aleatório aqui só para vocês verem o funcionamento aí. Agradeço a todos vocês que sempre têm acompanhado o meu trabalho aí. Tenho visto aí os vídeos que eu posto aqui. O pessoal também tem entrado no meu canal do Face, na minha página do Face lá, para tirar alguma dúvida. Então está aí. Bom, estou aqui jogando aqui agora. Ok, funcionando. Lado 1. Até aí tudo normal. Qualquer controle arcade, qualquer fliperama vai fazer isso aí. O que esse controle faz, que os outros não fazem, é essa parte aqui. Como eu disse para vocês, para vocês verem que não tem ninguém manipulando, deixa o controle ali. Aqui está o cabo conectado. Ó, cabo conectado ao Playstation 4. Vou arredando um pouquinho aqui. Para vocês verem. Está aqui conectado ao Playstation 4. Então vamos lá. Está funcionando, né? Vamos ver aí. Está funcionando. Vamos ver aqui agora. Bom, não está funcionando lá. Está funcionando aqui. Então agora, eu estou com o meu fliperama, multijogos, funcionando aqui, ó. Ou seja, ele tanto funciona no Playstation 4, no Playstation 13 e no seu PC, quando ele também funciona simultaneamente. O pessoal fica curioso aí. Pode procurar à vontade no YouTube aí. Não tem ninguém com um produto dessa forma, que possa fazer isso que ele está fazendo. Esse projeto foi desenvolvido por mim. Pode vasculhar aí os curiosos de plantão. Pode vasculhar qualquer página da internet aí. Brasil, fora. Pode procurar tudo. Não tem. Eu desenvolvi. Talvez você pode ver esse vídeo agora, achar que é um pouco de arrogância. É um pouco, né? Subir esses adjetivos aí da minha parte. Mas não. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque... Porque vários clientes meus já entraram em contato comigo. Procurou o produto comigo. Já tinham procurado na concorrência. E em vez dos caras falarem simplesmente que não tem ou que não fazem. Não. Vieram denegrir o meu produto. Falando que queima o Playstation 4. Que isso e aquilo. Pô, eu não sou contra ninguém que está trabalhando aí. Cada um vende o seu produto. Mas não precisa falar mal ou em verdade do produto que você desconhece. Então esse vídeo, além de ser um vídeo pra mostrar o produto funcionando, é um vídeo esclarecendo que ele funciona no Playstation 3, essa versão. Playstation 3, Playstation 4 e no PC. Pode ligar no seu City Fighter V, Killian Instinct, você vai funcionar com ele. Pode ligar no seu Playstation 4 ou Play 3, vai funcionar com ele. Pode jogar ali o multijogos, escolher o jogo que você quiser, vai funcionar com ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não queima, não tem nada disso. Ó, pode resetar os dois funcionando. Então galera, agradeço o pessoal aí. Esse vídeo ficou um pouco longo. Ele ficou mais extensivo que o normal. Agradeço ao Igor pela confiança. Comprou o produto comigo. A todos vocês que estão vendo. E fico aí com aquele abraço. Muito obrigado. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.